O verão chegou! É hora de iniciar a sua obra ou fazer aquela reforma. Aqui na Minas Construção você tem tintas de diversas marcas para deixar o seu verão cheio de cor. Pisos, revestimentos e forro PVC para você que está construindo. E a caixa d'água mais barata da cidade por apenas R$ 163,90. Vem surfar nas melhores promoções aqui na Minas Construção.